E o Randolfe Rodrigues e o Renan Calheiros estão bastante preocupados. Eles estão é desesperados porque estão todo mundo detonando a CPI deles. É verdade, pé de pano. Isso acontece porque, como disse o pé de pano, ninguém está levando a sério essa CPI deles. E uma das pessoas que resolveu detonar e dizer tudo o que pensa é a Antônia Fontenelle junto com a doutora Mayra Pinheiro. Vamos ver aí. A gente até poderia pedir anulidade daquela CPI porque a gente tem um relator que fere todos os princípios constitucionais. Aí tem um filho que pode ser chamado a CPI para ser cobrado sobre os desvios de recursos, sobre a corrupção no Estado. Os caras não deixam os médicos trabalharem, perturbando as pessoas que querem ajudar, gastando dinheiro do povo numa palhaçada dessa aí. Os governadores entraram com pedido no STF para não irem depor. O cara que tinha que depor, que é o tal do Gaba, estão protegendo o cara para não ir lá depor. Ou seja, o que interessa não está sendo perguntado. Antônia Fontenelle falando tudo sem papas na linha. Realmente, Pé de Pano, Antônia Fontenelle junto com a doutora Mayra Pinheiro rasgaram o verbo, dizeram tudo o que pensa sobre a CPI aí do Renan Calheiras e do Randolfe Rodrigues. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faça como o Pé de Pano disse. Muito obrigado. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco e assim, ok? Um forte abraço! Capul!